Falemos agora sobre atividade sísmica na Ilha Brava. Foi declarada situação de contingência e alerta para a Ilha das Flores por um período de quatro meses, uma medida que poderá ser alargada devido ao tremor de terra que tem acontecido com frequência na ilha. Alalberto, é uma medida preventiva adotada pelas autoridades nacionais? Sim, com certeza. Esperemos que a situação não piore na Ilha da Brava. É uma medida de contingência que foi declarada pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. Isso tendo em conta que o nível na escala é o nível 3, numa escala que vai de 1 a 5. Então é necessário que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro esteja preparado, que haja com cautela, esteja prevenida para que caso aconteça algo, estejam prontos a intervir e também a parte da sensibilização das pessoas é importante. Paulo Rocha afirmou que a situação não é para alarme, que não há grande chance de haver uma erupção vulcânica na Ilha do Fogo. Aliás, na Ilha da Brava, melhor dizendo. Adalberto, além da situação de contingência, que medidas mais, em termos de medidas preventivas, estão sendo tomadas pelas autoridades na Ilha das Forças? Sim, várias medidas estão sendo tomadas. De acordo com essa situação de contingência que foi implementada, as pessoas estão a ser sensibilizadas de como podem comportar-se caso alguma situação ocorrer. Também é preciso evitar essas situações de fake news que, por vezes, acontecem, levando com que as pessoas fiquem mais preocupadas. Então, a mensagem que os serviços de proteção civil e também autoridades locais na Ilha estão a passar é que as pessoas, para se manterem tranquila e bem informadas, de que medidas podem tomar caso alguma coisa aconteça. Para além destas medidas, o ministro Paulo Rocha referiu que existe um plano de contingência desde 2016, que tinha sido formulado na altura em que houve uma atividade sísmica na Ilha Brava e que este plano foi atualizado e que as medidas que constam neste plano estão a ser implementadas neste momento. Também ele confirmou a ativação de todo o Sistema Nacional de Proteção Civil e, para a próxima semana, está prevista uma reunião do Conselho da Proteção Civil visando ações de prontidão que vão acompanhar a declaração de contingência e de alerta caso for necessário.